Aí pessoal, a ferramenta aí da máquina aí, ó. 400 quilos aí. E a camessa, tira na lama agora. Eita aí ó, a ferramenta dela aí, tudo bem. A gente meteu o pesquisouro. Isso, tá? Rápido. A gente meteu. Tá vendo? Fica aí. Tem aquela lá van mais? Fica aí. Fica aí. Fica aí, ó. O que é isso? Tchau, tchau